Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, ai que susto, é, eu não precisei, eu, eu me, eu me joguei, enfim, esse cara aqui, ele me dá uma sidequest infinita, bem infinita, mas por muito tempo, ah, eu tenho que falar com o rei primeiro, tipo, a cada 10 pedras luminosas que eu dou pra ele, ele me dá um diamante, é um método muito bom pra farmar dinheiro, né, porque daí você vende o diamante. Bom, a câmera captou, ele não tá ali, mas a câmera captou, ele tá dentro da água? Ah, ele tava dentro da água, ok. Se tudo der certo, eu vou fazer a besta hoje, quer dizer, não hoje no mesmo vídeo, porque eu faço cortes, né, mas, enfim. Nossa, esse aqui é muito cu, velho, meu Deus do céu. Puta, ele é um verdadeiro cu de... eu vou ser atropelado. Esse aqui é um verdadeiro cu de pinto, velho. Na moral. O bagulho me acertou aqui na curva, olha isso. Tanto que vem na curva. Ai, fodeu. Eu nem lembro onde fica o baú disso aqui. Ah, lembrei onde fica o baú disso aqui. Puta, eu não consigo voltar mesmo? É assim mesmo? Não. Caralho. Tá, vamos ver se eu ainda lembro como que faz esse caralho. Bom, a preda, ela vai descer ali. Então, eu preciso colocar um gelo aqui. Bom, primeiro eu tenho que colocar aqui, né, pra empurrar a pedra. Tá. Aí ela vai... Depois que eu jogar ali... Tá, depois que eu jogar ali... Ela vai descer, vai bater... Aí eu tenho que colocar um aqui. Só que é geralmente aqui onde dá ruim. Porque eu não consigo... É aqui onde dá ruim, porque às vezes eu erro. Hum, acho que tá muito pra lá. Ela vai parar. Até que se eu coloco muito pra cá, ela para também. Ok, acho que aqui tá bom. Tá, aí parando ali, eu faço de novo. Vamos lá. Vamos ver se vai de primeira. Levanta ela aqui. Ih, vai parar. Tá muito na frente. Não parou. Ok, agora eu coloco um aqui. Na verdade, é melhor colocar aqui primeiro. Tá na reta? Tá na reta. Ok. Agora torcer pra que vá. Ah, na real. Eu acho que não vai passar por cima. Mas enfim, vamos ver. A coisa começa tudo de novo, né? Adoro fazer isso. É, não passou por cima. Ahn... Ahn... Ok. Aí ela não rola. Perfeito. Vamos ver se dá. Uh, deu certo. Nossa, de primeira. Que bom, cara. Nem sei se era assim que eu fazia. Acho que eu... É, acho que eu prendi um ali. Porque geralmente eu jogava e daí subia um aqui rápido. Pra ela poder pegar impulso. Mas enfim... Deu certo. É o que importa. Nossa, eu já perdi muitos minutos essa aqui, hein? Vou falar pra vocês. Nas outras vezes que eu jogava. Opa, cinco. Dá pra fazer uma troquita. Eu preciso... De qualquer forma, eu preciso ir lá na Cacareco mesmo. Tem uma estátua da deusa aqui. Mas eu preciso ir perto de Cacareco. Aí eu já faço a troca por lá. Eu não marquei. Eu tenho que marcar. Isso, eu tenho que marcar aqui, ó. Tipo... Eu esqueço de marcar. Aqui. Eu acho que eu não libertei duas fadas ainda, né? Não, a outra tá aqui. Não, é. Só ela mesmo. Por enquanto. Então tá bom. Eu tive lua de sangue esses dias. Então... Esses dias não. Recentemente no jogo, né? Que eu lembro que eu tava editando. E eu não fui no coisa da fada depois disso. Então, tomara que tenha fadinhas. Será que tem blue pee? Tem blue pee. Ah, tô com uma arma muito lenta. Será que tem outro? Não, é só isso mesmo. Tem outro! Oh, caralho! É sempre assim. Hum, as fatas vão... Ah, resetaram! Nice! Que bom, velho. Não que eu vá precisar. Tipo, não é tão difícil assim a besta dos horas. Mas, né? É melhor prevenir. Afinal, elas ativam sozinhas. Tá, só uma aqui? Só uma. Tinha outra ali que eu vi. Só? Que tristeza. Só isso. Ah, tá bom. Duas fadas. Tá ótimo. Heart container. Por favor. Ótimo. Ah, é. É, eu vim aqui só pra ter certeza. Mas ela me dá o... O Champions... Champions Tunic. Depois da primeira memória, acho. E, por enquanto, é a arma mais forte que eu tenho. Porque, ó. Ele no nível 1, eu acho que já tem mais defesa que o que eu tô usando. É. Ele no nível 1 tem mais defesa do que eu tô usando. Se eu puder subir pro nível 2 agora, vai ser top pra caramba. Não, eu não vou poder subir pro nível 2 agora. Porque vai pedir chifre de dragão. Ou é só nos 4 últimos níveis que pede chifre de dragão? Vamos ver. Essa túnica aqui é foda de subir. Porque pede chifre dos 3 dragões. Porém, eu sei a localização dos 3, né? Então, tipo assim... No meu primeiro jogo, eu evoluí ela depois de fazer as 4 bestas. No Master's Quest, eu já fui evoluindo com o tempo. Porque conforme eu ia libertando a área onde tinha os dragões, eu já aproveitava pra pegar já. Quando você faz no finalzinho, quando você já tem bastante item e toda a área de rirulha, é fácil. É só você saber onde ficam os dragões, eu sei. Mas de começo é difícil. A little bitch. Eu não posso. Ai, pede 3 Silent Princes. Putz merda. Só 3 só. Será que tem aqui, velho? Eu sei que tem Silent Princes em volta daqui. Mas eu não sei se vai ter 3. Ah, não. Aqui é? É. Ótimo. Vou até tirar foto já. Cara, tem 3 certinho. Você tá brincando comigo? Olha isso. Esse item é muito usado. Da Princesa Silenciosa. É uma das flores favoritas da Zelda também. Eu não sei se é favorita. Tem uma cutscene que é a cutscene polêmica ainda, inclusive. Que ela fala. Pronto. Pronto. Caralho, tinha as 3 certinho, irmão. Acho que vai pra 10, talvez. Oito. Ok. Tá bom. Eu vi que a calça eu podia subir também. O que que pede? Hum, ok. Sete. Acho que dá pra subir esse aqui também. Fica sete ainda. Não vai ficar melhor que a outra, mas... Então vamos subindo já. Eu tenho bastante. Ok. Apesar disso aqui vai ficar melhor que esse aqui... É muito feio, mano. Eu vou subir só pra subir, mas é feio, mas eu não gosto de usar isso aqui. Só quando eu realmente for ter uma luta braba. Daí que eu preciso de defesa. Aí eu uso. Perfeito. Valeu, tia. Agora... Desse jeito eu tenho 20 de defesa. Assim... Assim eu teria... 22. Ok. Quando precisar, eu faço isso. Por enquanto... Vamos voltar. Bom, eu não vou... Mudar... A quest no menu de quests... Porque... Que... Quando eu conversar com o... O rei Zora... Vai mudar automaticamente. Ah, tem uma questzinha aqui que eu pego depois. Com a estátua da Mipha. Não, não é com a estátua. É de frente com a estátua. Esse aqui é um dos velhos rabugentos que enche minha sacola. Não vou nem falar com ele. Pau no seu cu. Aqui a estátua do deusa. Vamos lá. Falar com o gigante. Aquele da esquerda me odeia também. Você deve ser o Hylian que o Sidon trouxe, correto? Você fez bem vindo até aqui. Eu sou o rei Dorphan. Governante dos horas. Subjeto na sua cintura. Esse não é o Chica Slate? Agora que eu dou uma bolhada em você... É muito claro quem você é. Você é o campeão Hylian Link. Os Horas e os Gerudos são os únicos que sabem que eu sou o mesmo Link. Os outros acreditam que eu sou só um descendente. É, ele já encontrou várias vezes. Então, tipo... É, eu vou falar pra ele que eu estive dormindo. Enquanto todo mundo esteve se fudendo. Falar que eu perdi minha memória. Lembra da minha preciosa filha? Me varrou? Coitada. Não acredito. Você realmente esqueceu a minha querida Mipha também? Você e Mipha eram tão próximos. É, realmente. Você não se lembra? Jovem herói, por favor, olhe para a beleza do Zoradon Man. Você está vendo aquela estátua? É, enfim. A estátua é da Mipha. Dizendo o quão incrível foi ele trazer um campeão sem nem saber que era um campeão. Aí o cara vai ratear. Porque, tecnicamente, muitos deles, principalmente os anciões, né? Que estavam vivos na época, acreditam que a queda da Mipha foi culpa minha. É rude falar com o rei e com o seu convidado. Link está aqui porque eu convidei. Link é um campeão. Você já esqueceu, meu rei? Nós não podemos confiar nesses... É... Hilians... Lowly, esses, tipo... Rebaixados ou debaixo... De baixa... Seres de... Sei lá. Seres inferiores, né? Inferiores, é. Inferiores, acho que seria melhor. Há 100 anos atrás, eles abusaram da civilização anciã e transformaram o Hiruli no que ela é hoje. E não é só isso, né? É culpa deles que a Mipha... Que nós perdemos a Mipha. Link. A besta divina Varuta tem um grande poder. É uma habilidade única de criar... É... Suplemento sem fim de água, né? É, Heavy Rain. Apesar de que chove bastante, mesmo depois que eu enfrento a besta. Mas, enfim. Falando no The Abel, olha aí. Tá puta. Tá putaça. Estás putaça. A besta dos horas é um elefante. 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 É. Dá... Esplashes de raio. Raios e trovões. Precisamos usar as flechas de raio, ok? Eu vou ter que pegar. Eu... A princesa Zelda própria instruiu você a entrar dentro da besta divina, né? Então Zelda ainda está vivo? Sim, no castelo de Hiruri. Eu não acredito. Ela estava viva esse tempo todo. Assim como você. Os eventos de cenas atrás não podem ser alterados. Isso é verdade. Mas pelo menos podemos tomar controle de volta das bestas divinas. É isso aí. E usar contra o Calamity Gana de uma vez por todas. Eu não sabia que você tinha grandes ambições, Link. Wondrous, naturally. I shall help you too. Esqueci o que é Wondrous, mas enfim. Partiu, né? Azor Armor. Tá, o cara não quer. Simples. É isso que vocês precisam entender. O cara não quer. Claro que eu perdoo, rapaz. Eu tenho que ir lá conversar com o Muso pra ele convencer onde que tá as flechas de raio. Eu vou cortar caminho, porque eu sou desse. Cheguei, gente. Muso, por favor, ouça. Eu não ligo pro que você diz. Ah, você veio até aqui, mas foi em vão. Eu não tenho desejo de falar com você. Ouça bem, Muso. Isso é algo que você precisa saber. Quem está em pé aqui, o homem chamado Link, é por quem a minha irmã Mipha tinha sentimentos. Porque ela me amava. Amava o Link, né? Eu era apenas uma criança, então eu não sabia sobre isso na época. Mas é isso. Eu cresci escutando as histórias do pai e... Enfim. Sobre o amor eterno, o amor imortal por um Hylian chamado Link. O quê? Não. É isso aí, rapaz. Conquistei o coração da sua cocotinha. Vai falar alguma coisa? Você não pode me enganar com essa mentira. Não ex-tesora. Como a Link, a Mipha poderia possivelmente ter sentimentos por um Hylian igual a ele. Rapaz, sou pirocudo. Vou botar pra fora que você vai ver o tamanho. É a verdade. Ele sempre esteve no coração dela. E vamos para a memória. Memória especial, né? Porque... É a memória de cada Shempon. É a memória de cada Shempon. Era uma criança, mas cresceu e ficou gostujão, né? Fala a verdade. Nós sabemos. Ah, a Mipha, mano. A Mipha é um amorzinho, cara. É isso. Eu ficava triste na época só do Breath of the Wild, porque não dava pra ver muitos dos Shempons. Só as memórias e os diálogos que ele tem comigo antes de sair da Beta. Mas com o Age of Calamity deu pra ver mais eles em ação. E... Muito legal. Mipha... O que é que você quer dizer? Que lindo. Nenhum problema... Eu... Eu quero que você... Eu quero que você... Que lindo. Se a guerra com a Ganon, assim... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou vir aqui. Ah, isso nunca aconteceu. Porque ela morre. Ah, que triste, mano. É sério. Meu olho encheu d'água, mas enfim. A cena... Bom, se eu falar isso vai ser spoiler pra quem nunca jogou Heroly Warriors e ele já fica lá, mas enfim. Você não está bem? Ahn... Mifra, eu me lembrei. Não me faça de tonto. É não lembrar quando é mais conveniente, né? Ok. Tá, a prova que ele quer é que eu... Ah, eu sei como é que eu faço. Se eu não me engano é vestindo a armadura porque ela costurou a mão especialmente pra mim. É. Porque ela cabe num Hillian. Não num Hillian. Em mim. Tipo, ela fez bagulho com o meu tamanho. Acha que vestir roupa, mudar de roupa vai me convencer? O que? O que? Essa é a armadura Zora de antes. Ah, ela fez a mão e ainda assim cabe perfeitamente em você. Qual o significado disso? Rapaz, ela fez por mim. Fez pensando em mim. Tirou até as medidas. E o caralho aquato, eu chegava peladão no quarto dela pra fazer isso. O que? O que? O que? Muito obrigado, tá? Seu mão de merda, você vai engolir todas essas palavras depois. Eu não aprovo pedir ajuda por um Hillian, mas acho que não tenho opção a esse ponto, a essa altura, né? Eu sou um Zora orgulhoso. Isso significa que eu tenho que tomar responsabilidade pro meu comportamento contra você. Unrunded. Eu não lembro. Mas é algo, algum sentimento negativo, enfim. Ele vai me dizer onde que tá. Eu tenho que subir a colina e ir coletando. E tem um linell lá. É o primeiro linell do jogo. É. É um homem besta. É um homem besta igual eu. Preciso de 20, né? Deixa com o putral. Então... Deixa comigo. Então, a primeira vez que eu joguei, eu tava com o meu primo. E... A gente enfrentou o linell, né? Porque eu ainda não tinha muita habilidade em batalha. Mas... Quando eu joguei com Master Mode... Parece que você tem que enfrentar ele. Não sei se tem como pular o linell. Enfim, eu só sei que tem uma tia que vai me pedir uma quest, uma side quest, pra mim tirar uma foto do linell. E ela me dar a calça dos horas. Para de relar aí, ô burro! É, burro igual uma porta. Eita! O que você está fazendo? Enfim, ele me odeia. I won't fail her again. Tá, muito interessante, cara. Me dá essa flecha aí. Vai te fuder, rapaz. Eu vou salvar tua casa, tá? Aqui. Olá, você é Link, não é? Que você me pergunta, né? O príncipe Sidon correu pelo portão do leste? Sudeste? Enfim, não lembro. Ele estava gritando algo igual... Eu estou indo parar a besta divina. Link, o Hillian, está vindo comigo. Então, você está indo para a montanha, né? Procurar por coisa? Se sim, eu tenho um pedido que pode estar de alguma forma relacionado. Tem um monstro de crina vermelha, chamada Linell, que vive na montanha. Eu realmente preciso de uma foto do Linell. Se você... Pode ser a foto de qualquer Linell de crina vermelha. Porque tem o de crina vermelha, o de crina azul e o de prateada. Que deve ser o Linell prateado. E daí tem o dourado, que é o inferno. Só que daí só a Marta da Quest. Não, só um da montanha, né? Claro, deixa comigo. Eu vou ter que enfrentar ele mesmo. Vamos lá, então. Tchau, tchau.